Oi gente, tudo bom? O meu vídeo de hoje é em colaboração com a minha amiga Angela e Noe, então não esquece de passar no vídeo dela que vai ficar no card e no box de informação pra conferir os lanchinhos favoritos dos filhos dela também. Bora lá! Então pra começar o iogurte você vai precisar do fermento lácteo, que é aquele grupinho de bactérias que de fato vai transformar seu leite em iogurte. E aí esse fermento você normalmente encontra em loja de produtos naturais. Você também vai precisar do leite que vai virar iogurte, nesse caso eu tô usando de coco, e eu não tô usando caseiro porque aqui eu não tenho acesso fácil ao coco, né, pra fazer o leite em casa. Então eu compro esse de latinha, mas se você for fazer o leite em casa tenta fazer o mais grosso possível, pra ficar bem concentrado. E aí você também vai precisar de um pote pra fazer, guardar seu iogurte, e eu gosto de usar essas maison jars porque elas selam muito bem. Pra começar o processo você vai precisar esquentar seu leite até a temperatura que é indicada no envelopinho do fermento lácteo. Mas assim, primeiro você esquenta o leite sozinho. Então eu vou simplesmente despejar meu leite na panela, e o meu fermento pede que ele seja esquentado até 38 ou no máximo 42 graus. Então eu vou usar um termômetro, né, pra medir a temperatura, mas é um pouco mais alto do que a temperatura do nosso corpo. Então você pode tentar deixar seu próprio dedo na panela e ver se você aguenta a temperatura. Se tiver quente demais é porque provavelmente já passou de 36, 37 graus. Com o leite de coco já na temperatura que eu preciso, aí sim eu vou misturar o conteúdo do pacotinho do fermento. E é meio chato, sabe? Ele não mistura tão bem, mas nada que um pouco de paciência, né, não facilite. Então mistura, mistura, mistura até estar completamente dissolvido. Então com o fermento completamente dissolvido, eu vou passar essa minha mistura pra maison jar que eu falei, tá? Você pode obviamente fazer isso numa iogurteira, mas eu resolvi fazer de um jeito que facilite pra todo mundo, né, já que nem todo mundo tem iogurteira. Então como eu disse, esse pote sela super bem, e ao invés de botar numa iogurteira, eu vou botar numa lancheira térmica, bem seladinho, tá? E aí tem que deixar num ambiente que tenha temperatura bem estável e que seja escuro, né, que não vai ter variação de temperatura. Então essa lancheira vai pra dentro da minha dispensa. Mas você também pode, por exemplo, enrolar no jornal e deixar no forno desligado. Eu vou deixar na minha dispensa por 12 horas, e depois de 12 horas eu vou botar na geladeira por mais 4 horas. Aí, como vocês podem ver, depois do iogurte pronto e na geladeira, que ele fica um pouco mais durinho, ele já tá numa textura ótima e o cheiro tava maravilhoso, porque ainda é de coco, né, o cheiro do leite de coco é muito bom. Com o iogurte ficou bem gostoso, então eu vou montar pra vocês realmente o lanchinho que as crianças estão gostando bastante. Que é super simples e facilita muito minha vida, já que o Bernardo não pode consumir leite de vaca. Então eu vou cortar alguns morangos, mas isso aí depende muito do tipo de fruta que eu tenho em casa. Combina com uva, combina com banana, combina com morango, com abacaxi. Eu simplesmente coloco as frutinhas dentro do iogurte e vou acrescentar mel, tá? Porque ele realmente tem gosto de iogurte natural, ele não é doce de forma alguma. E assim, as crianças preferem com mel, mas você pode botar o que você quiser botar. Pode botar açúcar, você pode botar, bem, mil coisas pra adoçar. Essa receita, com certeza, serve muito bem pra época do verão, mas a gente tá em pleno inverno aqui e mesmo assim tá fazendo super sucesso. Eu deixo pronto, eu tenho que fazer mais ou menos duas vezes por semana, porque senão não sobra aqui em casa. E tá sendo super útil pra café da manhã, pra lanchinho, pra mandar de lanche pro colégio. E como eu deixo ele guardado na geladeira sem açúcar nem nada, posso usar inclusive pra fazer um estrogonofe, né, sem leite. Então, é uma receita que eu super indico, não é cara, não é difícil e eu acho relativamente rápida, né, tirando aquele tempo que tem que ficar o iogurte realmente sendo produzido, é muito fácil de fazer. Como eu disse, as crianças sempre acabam com esse iogurte rápido, então não sei exatamente quanto tempo dura na geladeira. Mas eu sempre deixo ele purinho assim, porque quando ele tá chegando no final, eu uso o finalzinho do meu iogurte pra juntar com mais leite de coco quentinho e usar como fermento lácteo. Eu não tenho mais o que comprar os envelopinhos, eu uso o resto do meu próprio iogurte pra produzir mais. E isso você pode fazer tanto com o iogurte vegetal, quanto com o iogurte de leite de vaca mesmo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e também de assistir ao vídeo da Ângela. Espero que vocês tenham gostado e um beijo!